O prêmio de excelência Mário Schemberg é um prêmio que contempla com uma bolsa de estudos os alunos que tiveram melhor desempenho acadêmico no semestre anterior. Boa parte dos que são contemplados em primeiro lugar, eles geralmente obtêm desempenho com média bem superior a norma, muito próximo de 10. Isso mostra, lógico, a dedicação e empenho desses alunos, para a faculdade é uma honra poder prestigiá-los de alguma forma e, lógico, incentivar esse desempenho. Legenda Adriana Zanotto Tanto o primeiro como o segundo e terceiro lugar são contemplados de alguma forma e esse certificado também depois pode ser postado ou contemplado no seu currículo, que é um destaque importante pelo desempenho, pelo excelente desempenho que teve ao longo da sua graduação. Eu sou Paula Ketlin Souza Saregrati, tenho 19 anos, estou cursando o quarto semestre de direito, já é a segunda vez que eu ganho o prêmio e essa é uma oportunidade, um sentimento, né? Incrível, porque você mesmo faz um autoconhecimento, poxa, eu estou lutando e está vendo rendimentos. Meu nome é Gustavo, sou aluno do sétimo semestre de direito, dou no primeiro lugar no prêmio de excelência Mário Schemberg, É uma sensação incrível, né? Nós sempre vimos aqui os outros ganhadores e um dia chegaremos lá, ficávamos pensando, um dia chegaremos lá e, graças a Deus, muitos estudos, né? Foi fruto do nosso trabalho e, graças a Deus, conseguimos... Nunca desistam dos sonhos que... É só acreditar e o céu é o limite. Isso.